Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Só se for com vocês, gente, que não é da minha cidade Porque aqui na minha cidade nós estamos com um problema muito sério A torneira tá sortando água com barro É isso mesmo que você ouviu, com barro Tá num ponto que eu tô quase pegando essa água que tá saindo da torneira Enchendo umas tapoeiras e colocando ali pra secar Que é pra mais tarde vender tijolo aqui na porta de casa Mas eu só vou contar pra vocês a situação dessa água com barro Se você se inscrever aqui Tente se inscrever, fubá Tá inscrito já? Então dê o seu joinha que é pra ajudar o canal E vambora ver esse vídeo Acordei hoje cedo? O que a gente faz? A primeira coisa na hora que acorda cedo Depois que olhar no celular, é claro A gente vai pro banheiro, né? Foi pro banheiro mijar, como todo mundo faz Abri a tampa do vado, fui ver água marrom Falei, meu Deus do céu, mas será que eu não dei descarga ontem? Eu não lembro ter deixado comida pros peixes Dei uma olhada assim, não vi o troço Na hora que eu percebi era barro A água da caixinha tava saindo puro barro Tá certo que meu vô antigamente falava que quando a gente ia cagar A gente ia fazer um barro, mas também não é pra tanto Passar best pra mandar barro pra minha casa Não, mas não é possível Deve ter caído terra de algum lugar aqui Fui lavar a cara assim, ó Já pensei, meu Deus do céu, não acredito que a torneia também tá com água de barro Eu disfarcei, falei que era uma máscara de argila que eu tava usando pra hidratar a pele Diz que porco fuça no barro que é pra proteger o corpo dele do sol, né? Pois no meu chuveiro tá saindo protetor solar puro Todas as torneiras de casa tava saindo barro Eu tive que escovar o dedo com água da geladeira Era uma escovada, uma dolorida, um bochecho, uma dolorida Antes que já tivesse escovado com sensodine que era pra não doer o dedo A cara eu tive que limpar o barro com água da geladeira também A pele ficou todaificada, dura assim, que tu mexia Tão gelada que tava água Eu queria saber, eu queria saber sinceramente se na casa do prefeito também tem água com barro Não, porque eu acho que o prefeito é privilegiado Na minha cabeça, eu acho que quando ele recebe visita ele faz assim Alô é da Sabesp? Pois tá vindo uma visita almoçar aqui na minha casa Eu quero que saia Coca-Cola da minha torneira Agora Não, porque eu se fosse prefeito eu fazia assim Eu ligava lá, não queria nem saber Se que se virasse, ele não joga barro na torneira da gente Que jogue Coca-Cola Aliás, no meu Face hoje, que tava dando gente aqui da cidade postando foto com um copo de água suja Até um amigo meu postou, teve uma mulher que escreveu lá embaixo Ah, 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 parece Fanta Parece Fanta, beba, querida Beba, que eu quero ver se vai cagar um tijolo de oito furos amanhã E tentando se bebear com barro Eu vou conversar com a minha mãe sobre isso A minha mãe é conformada, né? Pobre, tem uma mania de ser conformada Falei, mãe, se ela viu que tá saindo água com barro da torneira? Ah, deve ser um cano que quebrou lá pra cima Se o cano quebrou, não é isso que beba barro? Eu não caio nessa história do cano quebrou Porque se quebra um cano, o que que acontece? Vaza água O barro vai entrar por onde? Na minha cabeça, gente, sabe o que que acontece? Porque agora é dia 30, né? Tá virando um mês, então o povo vai receber Daí o que que essa besta faz? Ela pega uma pá assim, ó, vem enchendo de terra E joga lá dentro E joga lá dentro Tá vencendo um mês e essa turma não tá pagando a conta Não tá vencendo mais cortar água Então eu quero sujar de barro que é pra eles aprenderem A dar valor na água e pagar essa besta Esse mês nós estamos jogando terra O mês que vem vai ser bosta, né? Eu quero ver Mas é isso, fubazado, eu espero que amanhã a água da minha cidade já esteja boa Porque hoje eu tô bebendo o resto de água que tem na geladeira E na sua casa, aconteceu isso também? Não sei que a da minha cidade, ela saiu do barro na sua casa também Ou a sua aqui? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, fubaz Já tá escrito, Deus é o joinha e tchau, desgraça Até o próximo vídeo Acordei hoje cedo, levantei com preguiça Eu falei, não, mas não é possível Deve ter caído o barro Beba, que eu quero ver você Beba, que eu quero ver você cagar um tijolo Pois, pois do meu, pois do meu Até foi no Facebook, essa mulher não tinha escrito debaixo da foto de alguém que pote Até foi